Pessoal, espero que tudo esteja bem e hoje a gente vai fazer o molde de um porta-copos de folha, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Eu cortei uma folha de sulfite no meio e aí eu vou separar aqui, vou tirar uma partezinha também, de 13,5 cm. Então, eu vou riscar aqui e ela vai ficar com esse tamanho de quadrado, com 13,5 cm de largura por 15 cm, tá? E aí, a gente vai virar ela deixando a parte maior lateral, tá? E aí, a gente vai dobrar no meio, dessa forma aqui. O papel que a gente vai fazer o molde só de um lado, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui, esse papel, ele tem 13,5 cm por 15, tá bom? E aí, a gente vai fazer o molde aqui por esse lado. Então, agora, a gente vai encontrar a área dessa folha, tá? Então, eu peguei aqui e vou... Ó, tá com 13,5 cm, tá ok? E aí, eu vou marcar a metade disso. Só metade disso vai ser 6,2. 6,7, na verdade, tá? Então, vai ficar 6,7 de cada lado. E aí, depois que a gente marcou esse ponto, eu vou marcar 1,5 cm pra dentro, tá? Então, é esse ponto aqui que vai ser o ladinho da minha folha, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu vou subir aqui na parte de cima e vou marcar 4,5 cm, que vai ser a ponta da minha folha. Então, eu marquei aqui 4,5 cm, tá? Marcando aqui os 4,5 cm. Então, depois disso, o que que eu vou precisar fazer? Esse é o ponto aqui em cima que vai ser a ponta da minha folha. Nessa lateral, onde tem a dobra, a gente vai marcar 3,5 cm, tá bom? E aí, a gente vai ter que fazer unindo esses pontos, tá? Esse ponto aqui é 1,5 cm, só que a gente vai usar esse de dentro e embaixo a gente vai fazer uma curvatura. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Aqui, olha, a gente vai contornando, fazendo a forma da folha, tá? E aí, vocês vão fazendo com risco um pouquinho mais leve pra vocês irem só continuando, fazendo uma curva contínua, tá? Ó, o meu pareceu um pouco um coração, né? Aí, depois disso, a gente vai ajustando, tirando um pouco as laterais, deixando ela menos curvada, até você chegar à forma que você quer que seja a sua folha, tá, pessoal? Essa parte aqui não tem que, não precisa ser um, é, exatamente igual, tá? Cada um faz a sua forma. E aí, eu já terminei aqui, eu contornei tudo depois que eu gostei da forma. E aí, agora eu vou cortar, tá? Então, eu vou cortar toda ela. E ela vai ficar já, olha, com o papel dobrado, já com o formato da folha. Depois a gente abre, olha como que ficou. Ficou super bonitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. É super simples de fazer. E na próxima aula a gente vai montar ela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos!